Você é fã do Rei Roberto Carlos? Mas fã mesmo? Conhece todas as músicas? Então quero fazer um desafio pra você. Você tem que assistir o vídeo até o final. Tem calma. O cara que pensa em você toda hora. Que conta os segundos se você demora. Que tá todo o tempo querendo te ver. Porque já não sabe ficar sem você. Esse cara sou eu. Muito bem. O desafio é, sobre a música, não há dinheiro que pague. E a pergunta é... Qual verso está correto? Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade que senti. Opção B. Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você. 1968. Disco inimitável. Um clássico do repertório do Rei, da discografia do Rei Roberto Carlos. Nesse disco tem a canção... Não há dinheiro que pague. Nessa canção tem o verso. Opção A. Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade que senti. Opção B. Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você. Qual que você respondeu? Tempo. Agora a resposta. Que não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você. Vamos ouvir de novo. Que não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você. Calma. Não conte vitória antes do tempo. Porque nessa mesma música, também tem o verso. Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade que senti. Tanto quem respondeu a opção A, como quem respondeu a opção B, estão corretos. Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade que senti. Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você. Você sabia dessa curiosidade? Você sabia desse detalhe? Agora você pode chamar os amigos para curtir esse vídeo também, para fazer essa brincadeira, para fazer esse teste, para fazer esse desafio. Você gostou? Deixa seu like e chama os amigos. Vamos divulgar o vídeo. Grande abraço. Até a próxima. Desafio extra. No início desse vídeo, nós vimos uma propaganda de um dos especiais do rei. Qual foi esse especial? Você lembra? Qual o ano desse especial? Eu vou te ver o vídeo? Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Obrigado.